E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês eu de encontrar engrenagem Z, engrenagem P, eixo P, eixo Z, feixo resistente G e feixo resistente Z. Então a localização desses materiais vai ser aqui ao redor da corporação cápsula. Então no mapa vocês vão se deslocar para a capital do oeste. Então chegando aqui na capital do oeste, vocês vão dar de frente com a corporação cápsula. Então vocês pousam aqui nessa área e só correr ao redor da corporação cápsula para coletar os materiais. Aqui a gente pegou a engrenagem P. Porca de aço G, feixo resistente G. Eixo P, engrenagem G. Aqui a engrenagem Z. Feixo resistente G, porca de aço G, feixo resistente G. E aqui, feixo resistente P. Bem, esses materiais, eles vão dar respawn infinitamente. Basta a gente estar entrando aqui na corporação cápsula. A gente sai da corporação cápsula. A gente vai fazer a volta na corporação cápsula e notar que todos esses materiais respawnaram. A gente vai fazer a volta na corporação cápsula e notar que todos esses materiais respawnam. Qual a quantidade de material que precisar. Então agora a gente vai explicar qual a importância desses materiais, principalmente para aqueles que desejam platinar o jogo. Então a gente vai entrar aqui na corporação cápsula. Vamos seguir nessa direção e falar aqui com Android 21. Então, vocês estão prontos para começar o seu treinamento? Então esses materiais são importantes para estar modificando o nível de treinamento aqui na sala de treinamento localizado na corporação cápsula. Então, cada nível de treinamento requer materiais para a sua modificação. Então alguns necessitam de grenagem, outros de ferro refinado, prata refinada, ouro refinado, engrenagens, porcas, meteoritos, enfim. Então, todos esses materiais têm que estar sendo coletados para estar evoluindo o nível de treinamento e conseguir o troféu relacionado a esses treinamentos em específico. Então pessoal, o vídeo foi basicamente para mostrar onde ficam esses materiais. Aliás, é isso. Valeu, até a próxima.